Dia 17 tem Honda Civic no 5º prêmio do Super Minas Cup! É um Honda Civic lindão e ele pode ser seu por apenas 5 reais! Ainda tem um ano de supermercado, tem Honda Pop, Honda Start, Honda Fan e 20 prêmios de mil reais no Gira Minas! Compre no ponto de vendas pelo site ou baixe o nosso aplicativo! O Super Minas Cup tá barato demais, só 5 reais e você ajuda o Hospital do Câncer! Super Minas Cup, só 5 reais! Compre já o seu, salve vidas e realize seus sonhos!